E já aqui estamos com o Ivo Lucas, muito bem-vindo. Bem-vindo, Ivo. Já tinhas vindo cá, mas eu ainda não te tinha entrevistado. Estou muito contente por te conhecer. Também estás contente? Boa, mas vês-nos aqui falar hoje do teu novo single. É verdade, o Não faz mal. É o novo single, saiu há um mês, mais ou menos, como podem ver nas imagens que estão agora a passar. E é isso, o que é que é? Eu quero saber muito sobre este videoclipe. Está muito fresco. Eu gosto da maneira como ele foi feito. Sim. Fala-nos sobre a execução. A execução, a ideia do videoclipe passa pela mensagem, ou seja, a própria música fala sobre o Não faz mal, é uma coisa muito abrangente, mas neste caso é que tu podes ser o que tu quiseres, fazer o que tu quiseres e não tem mal nenhum. Podes ser uma ligação com uma pessoa que... É muito diferente de ti? Exatamente. E pode resultar que tu podes fazer o que tu quiseres e não tem mal nenhum, aquilo que tu próprio és. Este videoclipe fala sobre uma viagem toda, desde o teu processo em casa, uma operação ao longo do vídeo vão ver, porque ao longo do vídeo vão perceber como é que acaba a viagem e não tem mal acabar assim. E como é que acaba quando tens lá? Não, vai ser. Não vai ser. Quase é uma boa e tu procurou Não faz mal e dou-me mais um view, que é sempre bom. Claro, mas já tens alguns. Sim, sim, sim. Já tens alguns. Oi, o que é que está a acontecer aqui, Lucas? De repente, Freed and Apple, não é? Pronto. Mas está tudo bem. Mas não faz mal, exatamente. Não, não faz mal. Mas eu gostei muito, achei que era diferente, porque normalmente este tipo de melodias tem sempre associado, sei lá, um passeio no campo. Não é? Não imagina. Um homem e uma mulher. E tu fizeste uma coisa muito simbólica. Eu tenho uma grande equipa comigo, felizmente. Toda a equipa trabalha comigo. São todos muito criativos e as ideias saem com grande facilidade. E o resultado final é um resultado... O feedback tem sido bastante positivo sobre aquilo que as pessoas vêem, não só da música, mas também ouvir, ou seja, do bolo completo. E isso vê-se nas tais visualizações que a música já tem, tão recente e já vai nas centenas de milhares, o que é muito bom. E conta-nos tudo. Esta letra, como é que isto surgiu? Isto surgiu... Isto vem numa conversa entre amigos sobre isso mesmo. Os meus amigos estão com aquela conversa normal de... Não vou entrar em grandes pormenores, mas um deles estava numa relação que não havia grande ligação, mas eles gostavam de estar juntos. E eu estava sempre a argumentar com Apple, mas não faz mal nenhum. E eu fiquei a pensar nessa frase e no dia a seguir estava a apanhar uma grande seca na lavandaria. A conversa. Sério. E comecei a lembrar-me dessa... Da minha conversa com eu porque estávamos a falar num grupo de Whatsapp. E a frase, não faz mal, era uma frase que para mim faz muito sentido para tudo e mais alguma coisa. E comecei a trautear uma melodia na minha cabeça e a repetir sempre, não faz mal. E quando cheguei a casa, com a roupa seca, já, se quiserem saber, peguei na guitarra e os primeiros quatro acordos que toquei, com aquilo que eu tinha escrito na lavandaria fizeram todo o sentido. Todo o sentido. Esta música foi muito rápida a fazer, gravar, mostrar, masterizar e pôr cá fora. Foi tudo muito rápido. Olha, isto é uma coisa um bocadinho técnica, mas eu ouvi ali uns ohs na música. É da... Dilema, Daniela. É uma referência que eu faço. A letra... Há uma parte da letra que é... Temos hoje, não é que amanhã não te queira como ontem à noite, não é que eu te escondo o que sinto, é sempre um dilema. E daí... Uau! Uau, man! Estás tudo pensado. Não, está muito tudo conceitos a misturar em si. Questões... Até o final é uma questão do não faz mal. Sim, sim. Obrigado. Olha, mas a música entrou na tua vida muito cedo, não é verdade? Muito cedo. E como é que isso aconteceu? Como é que tu descobriste esta paixão? Sim. Porque... Sim. Toda a minha família está ligada à música, desde sempre. Toda a família é da parte da minha mãe, ou seja, tenho minha irmã, mas o meu avô materno e por aí adiante, toda a gente está ligada à música. E eu, aos 8 anos, entrei para o conservatório de piano e... Aos 8 anos? Aos 8 anos. E a partir daí... Apesar de ter uma fase em que me afastei um pouco, mais tarde para tentar conquistar uma rapariga, decidi aprender guitarra para fazer-lhe uma cernata. Mas piano é romântico? É, sou. Acho que já te perguntei isto. Sim, sou. Estou-me querido, acho que já te perguntei isto e voltaste a perguntar. É só vou ter a certeza. Só vou ter a certeza que não mudaste desde a última vez. Não, é mesmo que eu agora te digo que não. Poderam ser. Mas por acaso, aprender a tocar piano dá sempre jeito. Tu não te exibes nas festas quando te fez um piano? Não, não. Não, não. Não, não. Posso tocar um bocado Mozart? Não, não, não. Exibe-me com a guitarra. Ah, ok. Estou a usar. Estou a pedir a te exibir? Não. Para essa rapariga exibiste? Sim, não. O que fica a representação no meio desta tua paixão da música? Tens tempo também para continuar? Tenho, tenho. A consigo conciliar. A representação foi uma coisa que apareceu no meio de todo o meu percurso musical. E até juntaste as duas coisas. Acabei por juntar já em duas produções, já consegui juntar isso mesmo. E é algo que faz parte de mim, do meu trabalho, da minha paixão. E uma coisa não invalida a outra, nem bloqueia uma outra. Consigo conciliar duas. E vou tendo o prazer de... Eu há 10 anos que também estou ligado à representação e em 10 anos consegui sempre conciliar tudo. E agora que estou a 200% na música, consigo mantê-lo e ainda vai. E até te ajuda, porque depois no desempenho que tens nos vídeos que fazes, torna-se mais real ou não? Consegues dar uma personagem mais real? Sim, sim. Ajuda, se calhar, a interpretar por alguns exercícios de representação. Ajuda-me a interpretar. Até a escrever ajuda-me bastante, porque nem sempre escrevo sobre a minha vida. Mas sim, crio um personagem e escrevo como se fosse esse personagem e conto uma história. Aqui é engraçado. Tu, neste videoclipe, tens a tua namorada. Sim, parece aqui mesmo. Já tinha acontecido alguma vez? Já aconteceu no Não Me Olhes Assim. Isto é a mão dela, da Mafalda ou não? É. Mas ela estava por aparecer. Sim, apareceu um bocadinho antes. Dá-te um beijinho. Sim, exatamente. Ela apareceu também no Não Me Olhes Assim. A minha música com caixa aparece um pouco no vídeo. Isto já há dois anos. E ela apoia-te na música? Claro. E ajuda-te? Sim, sim, sim. Obviamente. Dezentos por cento. Quem é que pede? É ela para aparecer nos vídeos ou és tu? Lá está ela já. Eu gosto de saber estas coisas. Atenção. Neste caso, vou ser muito sincero. Olha, o que é que tens para fazer amanhã? Nada. Importa-te me dar umas dúvidas. É só isso porque ela não aparece muito no vídeo. É só uma coisa normal. Ela apoia-me da forma que eu a apoio em tudo. Claro. Somos um casal que se apoia e que se ajuda. Se a reação é sempre boa e é sempre sincera do oh. Oh, mas é verdade. Oh, oh. Sendo a tua namorada da música e estando na rádio e tudo mais, ela ouve as tuas músicas e diz, ah, epá, isto não vai bater na rádio. Ela é sincera nas opiniões dela. Ela é sincera. No geral, não é? A minha fala já é sincera. Sim, sim, sim. Ela é sincera. Há músicas que ela não gosta que eu faço. Há outras que gosta. Curiosamente, há episódios da nossa relação em que ela ouviu algumas músicas que ela não gostou ao início e uma delas é o amor desleixar. Ah, sério? Que cena. Tinha sendo bem essa reação também. Olha, nós temos um jogo dedicado à tua música. Exatamente. A última vez eu joguei um jogo com os papéis. Pois foi. Agora não há papéis. Correu muito bem. Correu. Correu mal para ti. Então agora vamos fazer com que correr ainda pior. Vai brincar. Vai correr bem. Este jogo tem a ver com a tua música que é Nós queremos sempre o que é que faz mal e o que é que não faz mal. Ok. Então vamos lá. Primeiro, joelhinho. Acordar cedo. Faz mal ou não faz mal? Não faz mal. Para ti? Não. Todos os dias às oito e meia da manhã já estou bem. Boa. Ver as mensagens do parceiro. Faz mal ou não faz? Faz mal. Faz? Faz mal. Ok. Queres falar sobre isto? Chegar atrasado. Faz mal ou não faz mal? Faz mal. Tu és certa em tudo. Tu és uma pessoa com bom senso. No fundo. É horrível chegar a atrasar. Mas há pessoas com atrasos crónicos. Chegam atrasadas a tudo e têm sempre uma razão. Pedro. Durão. Não é? Não, mas é horrível. Isso não se faz. Pois é. Fazer playback. Isto é uma questão. Não faz mal. Não faz mal. Depende da situação. Se eu tiver que fazer uma promoção e estiver com uma gripe como estou neste momento. Ah. Mas, por exemplo, um concerto. Tipo it, rock in Rio. Estás a ver? Faz mal ou não faz mal? Para mim faz mal. Faz? Um concerto para playback. E como é que fazia se tivesse a voz assim? Cancelavas? Não sei. Não, não cancelava. Nem que tivesse cantar a voz e a guitarra uma coisa mais calma. Ok. Não queria cancelar. Claro. E defendia mas iria sempre dar um espetáculo. Então, agora, pedir selfies na noite. Faz. Tu estás na noite? Não faz mal. E pedirem-te selfies? Não faz mal. Não? Um copinho a mais? Não faz mal? Não faz mal. Ok. Pedir dinheiro emprestado? Faz mal. Faz. Não pedes dinheiro emprestado? Tente não pedir. Não pedes. Eu acho que nunca se empresta dinheiro a ninguém. Porquê? Deve sempre estar. Mas é sempre aquela coisa... Pode dar muitos constrangimentos. A qualquer... Pode demorar tempo a pagar. Pois é. Pois é. Nem é tanto. Imagina. Não é tanto o facto de emprestar mas é o facto de quando é que devolvem. E depois tens de andar atrás da pessoa. É isso. Imagina que depois até me fazia falta. Pois é. Olha, último minuto. Apagar um post polémico. Faz mal ou não faz mal? Depende. Escreves uma coisa polémica. E depois tu pensas, pá, tenho que apagar isto. Mas não vou apagar porque é o que eu penso e depois... Não. Eu acho que se escrevi as redes sociais, acho que estão a levar um caminho que é um bocado... Eu não gosto... Tem-se de ter muito cuidado com tudo e mais alguma coisa. É uma realidade, ok, porque é um meio de comunicação cada vez mais real e torna-se demasiado honesta às vezes. Mas é o teu espaço e tu podes dizer o que tu quiseres. Claro que tens de ter sempre noção de que há pessoas que estão do outro lado a ver e que podem não gostar do que estás a dizer. Mas se estás a dizer, acho que deves manter a tua opinião. Mas também saber ouvir a opinião dos outros. E se não gostarem, pelo menos que argumentem como deve ser, não te tirem sete pedras à cabeça. E o último é muito rápido de responder a uma revista? Não faz mal. Não? Não. Responderias a uma revista que falasse mal de ti? Ah, se falar de mal? Falar de mal? Não. Não há má publicidade nunca. Achas isso? Acho que não há. A sério? Achas que não há má publicidade? Não. Eu estou completamente seguro das minhas coisas, das minhas atitudes e de tudo o que eu faço. Acho que se eu disse é que tu és isto ou que tu és aquilo, não é que são. Essa é uma opinião. Ok. Bem, muitas vezes não corresponde à verdade. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, se calhar depois fazemos um podcast sobre esta semana. Boa. Olha, Ivo, onde é que tu vais atuar em algum lado? Vais fazer alguma coisa ao vivo que nós possamos ver? Sim. Olha, podem ver já esta semana, dia 1. Dia 1? Dia 1. Vou estar em Lisboa. Podem ir às minhas redes sociais, pelo meu Instagram ou pelo meu Facebook, vejam onde é que eu vou estar e os horários. E a partir de mim podem ver o que é que vem a seguir. E podemos esperar novos singles, novas coisas? Sim, sim, muito em breve. É? Tanto meus, como também tenho passado muito tempo a escrever para outros artistas, portanto agora os próximos meses vão alterar muito evoluídas. Boa. Se calhar posso vir aqui e jogar o Tchou. Claro. Pode ter que saber. Boa. Muito obrigada. E vejam o novo single do Lucas, que não faz mal no YouTube. Vão ver o vídeo que está mesmo no giro. Obrigada. 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 Obrigada.